Oi e aí pessoal quer aprender a fazer esses pendentes utilizando metade de uma placa de três centímetros isopor T4 anti-chamas vocês vão encontrar na isobraga Olha que bacana que ficou como eu criei os nichos tal bonitinho coloquei a lâmpada embutida eu falei eu vou criar sistema de pendente de repente você aí quer fazer gastando um pouco utilizando metade de uma placa vou deixar vocês com passo a passo se gostar do vídeo deixa o like ainda não é inscrito no canal já se inscreve e ativado sempre que eu trazer esses projetos bacana você já vão receber a notificação vamos lá passo a passo valeu galera basicamente você vai precisar de metade de uma placa de 30 milímetros ou seja três centímetros um estilete pessoal já desenhei aqui o triângulo observa aí parte de baixo eu deixei mais largo para ficar mais decorado aí se vocês quiser fazer assim é só seguir espaço a passo estilete amolado olha só pessoal vamos recortar aqui pode até passar no coste novamente não precisa forçar para não estragar o seu isopor tá mais uma vez aqui eu já consigo tirar esse lado agora vamos retirar esse lado aqui e se você tentar afundar aqui que que vai acontecer a parte de trás vai sair torto então não tenta afundar de uma vez vai tirando aos poucos observa o lado aqui que não esfarela agora precisamos retirar essa parte do meio observa aqui tem um desenho vai fazer o mesmo padrão aqui ó pega o estilete e aí 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 olha só olha o corte como ficou preciso agora vamos passar massa vamos pôr para secar depois a gente já vai fazer o encaixe aqui do bocal da lâmpada passar o fio e já ligar vou recortar mais dois pessoal então metade de uma placa de três centímetros dá para fazer aqui ó vou desenhar mais um aqui vou tirar um aqui esse aqui já tá desenhado e agora vamos passar massa eu vou utilizar uma massa da ltshine vocês encontra no escutoveio.com utilizando meu ponto desconto vai ter cinco porcento desconto no final da compra o ponto desconto andré cinco vou deixar na descrição do vídeo olha só pessoal acabamento dessa massa que é bem fininho e muito fácil de lixar vamos passar aqui duas de mãos depois vamos lixar e vamos pintar fazer a conexão aqui do bocal e vamos para instalação para passar massa aqui bem tranquilo eu costumo não deixar excesso de massa como vocês podem observar aí passo bem pouca massa porque eu tiro o excesso na parte de dentro aqui tem que passar também tem que corrigir esses buraquinho que ficou deixa eu pegar aqui mais massa então vou passar duas de mão vou para secar na sequência a gente já vai lixar lixa 220 olha só pessoal então deixei a massa fininha tem algum excesso só passar a lixa para lixar aqui é bem fácil é como eu falei essa massa é bem molinha para lixar olha só olha o acabamento como fica top apenas duas de mão olha só já fica bom né então para lixar aqui não tem segredo a parte de dentro tem que lixar com cuidado e olha só pessoal após lixar agora esquentei a chavinha vim aqui ó derreteu o isopor meu bocal eu tô com fio um pouquinho maior é para ter espaço da gente amarrar em cima só puxar aqui e agora eu vou pegar tinta preta vou pintar para depois a gente instalar para pintar é bem tranquilo olha só pessoal então tinta um pouco de abaixo de água aqui para fazer elétrica vai emendar uma perna de cada lado pessoal com o próprio isopor eu fiz o acabamento é só fiz o círculo pintei agora aqui é só emendar uma perna de cada lado e vamos passar cola quente vamos colar e vamos de resultado final e olha só pessoal olha que bacana que ficou e assim gastando pouco essas lâmpadas paguei seis reais essa parte aqui do do bocal já tinha e é isso aí pessoal gostou do vídeo vou pedir para deixar o lá que você ainda não é inscrito no canal já se inscreve desde o sininho ativado sempre que eu trazer esses projetos bacana você já vão receber a notificação aí automaticamente um forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo